Olá pessoal, sobre vagas de internação em hospitais. Nós fizemos há poucos instantes uma reunião com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Diretoria Regional de Saúde ali da DRS e a Santa Casa. Como você sabe, as vagas para a internação hospitalar são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde e da DRS. Esse sistema é gerenciado por uma central chamada CROSS, que busca vagas em todo o Estado de São Paulo, vagas de hospitais em todo o Estado de São Paulo. Portanto, a gente não tem como agir sozinho no município, porque não depende da gente. Mas nós não podemos deixar simplesmente a população sem atendimento. E aí, a justificativa de marcarmos essa reunião hoje e buscarmos ajuda, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, para que a gente possa fazer com que o Estado cumpra, que a Secretaria de Estado da Saúde cumpra a sua obrigação de disponibilizar leitos de internação em hospitais, aqui para a nossa população. Em um ano e meio, são mais de 25 mil pacientes novos, que fizeram um cadastro na nossa rede pública e que não eram atendidos por nós. Os nossos prontos-socorros e UPAs estão estruturados para dar o atendimento necessário para qualquer pessoa que precisar. Colocamos equipamentos, medicamentos, os nossos servidores estão capacitados, médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, todos capacitados, aptos a cuidar de todo mundo, cuidar do munícipe, cuidar do paciente com qualidade. A DRS disse que está buscando comprar novos leitos e a Santa Casa disse que tem espaço para implantar. E aí, eu já marquei uma reunião para amanhã às 8 horas da manhã, todos juntos novamente, e outra às 14 com grupo técnico para já começar a trabalhar esse processo e fazer com que, de novo, Secretaria de Estado cumpra o seu papel e ofereça vagas para nós aqui na Santa Casa. Agora, é o senso de urgência que nos move para tomarmos providências, colocar mais leitos em atividade e dar mais segurança para as pessoas. Vamos seguir lutando e buscando todos os caminhos possíveis para garantir vagas de internação hospitalar à nossa população. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Um abraço a todos vocês.